Música Pois é, essa daí não é mais a música do Natal. Agora a trilha sonora é essa. Solta o som, Didi! Puro rock'n'roll. Natal do rock, digamos assim. Até porque quem vê o Papai Noel ali, distribuindo abraços, entregando presentes, nem imagina como ele chegou. Ih, tá levando. Foi aí no centro cívico que o bom velhinho deu as caras pela primeira vez. As renas, o trenó e os duendes ficaram descansando este ano. Ele veio de moto. E não foi qualquer moto não, viu? Foi queimando o asfalto nas ruas da capital em altas cilindradas. Uma iniciativa do shopping da Zona Norte, que abre a temporada, Natalina. A gente tem nossos grandes parceiros, motoclubes aqui de Roraima. E a gente sempre, todo ano, a gente inova como a gente traz o Papai Noel. De uma forma inédita, né? E de uma forma que a gente envolva realmente coisas que a gente acredita e que a gente acha bacana. Então a gente realmente contou com essa parceria, pra gente substituir o trenó, pra gente trazer o Papai Noel de uma forma mais radical, de moto de alta cilindrada. Porque a garotada adora, as pessoas de Boa Vista aqui gostam bastante, são super parceiros. Então a gente tá inovando mais uma vez. O Noel percorreu alguns bairros da capital e foi direto para o shopping, onde um grande público só aguardava com ansiedade. Foi uma surpresa e tanto, né? Tá sendo uma alegria enorme para as crianças, né? Principalmente para o meu filho, que foi entregar a cartinha dele para o Papai Noel, né? Diz aí, Enzo. Fala com o tio aqui da tua cartinha. Pro tio, fala. Pois é, Enzo. Fiquei curioso agora pra saber o que você pediu nessa cartinha. Pode dizer? Eu pedi um tablet do Papai Noel. Sério? Mas e aí, você acha que vai rolar esse tablet no final do ano? Ou foi um menino bom esse ano? Não vai rolar, né mãe? Vai sim! Vai sim! Vai sim!